Oi gente, é o canal da Clara, aqui é o Lucas Foscinoni e hoje eu estou aqui para tirar uma curiosidade referente à queda de pelo nos animais. Será que os animais sofrem calvície? Será que eles têm queda de cabelo devido à questão hormonal, igual acontece nos seres humanos? Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para receber toda semana as novidades que a gente posta. Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, sempre tive muitas dúvidas a respeito das coisas da natureza e como as coisas funcionam e surgiu essa dúvida. Será que os animais realmente têm calvície? Queda de pelo, a gente sabe que tem, que é muito comum, então a gente vê cachorro às vezes com algum tipo de infecção fúngica, algum tipo de problema acaba caindo. As pesquisas científicas já demonstraram que os macacos às vezes têm queda dos pelos, mas por questão de puxão, um macaco fica puxando o pelo do outro. Mas em relação a calvície, será que isso realmente acontece na natureza? Eles têm muitas doenças inflamatórias no reino animal que podem gerar inflamação no folículo fazendo uma alopécia permanente. Só que isso não é tão comum por causa que os animais realmente necessitam dos pelos. Imagine, por exemplo, um urso polar que vive naquelas condições de temperatura muito ruim, muito fria, ele realmente precisa do pelo, não é só uma questão estética. Então existem muitos genes envolvidos na questão da purificação dos animais selvagens e por isso que é muito raro a gente ver algum animal que realmente perca toda a pelagem. Existem dois autoimunes, por exemplo, a alopécia areata, em que o alto de corpo, o próprio corpo acaba destruindo o folículo. Isso pode acontecer nos animais, mas também nos animais selvais isso é muito raro. E também a questão do defeito no pelo também acontece de acordo com a cor do animal. Por exemplo, labrador e cinza. Então já foi demonstrado que quando tenta fazer um labrador cinza, é muito comum ter um defeito no pelo que ele fica quebradiço, que ele fica mais fraco. Então por isso que animais que tem a raça pura, digamos assim, ele tem uma tendência maior a ter alopécia do que animais, por exemplo, vira-lata, que tem uma mistura de DNA, então tem uma mistura maior, então uma mistura mais rica de DNA, então o cachorro vira-lata tem menos chance de ter tipos de alopécia. Lembrar que é importante a gente diferenciar da alopécia, que significa simplesmente queda de cabelo, da alopécia androgenética, que é a calvície, então que acontece no homem e também na mulher. Então justamente a alopécia geral, a queda de pelo, realmente acontece nos animais. A alopécia geral, a queda de fios acontece no geral nos animais, mas a alopécia androgenética, então uma queda de fios de cabelo, devido à parte hormonal, acontece então no macaco de cauda curta. Então ele tem um mecanismo hormonal muito, muito semelhante ao homem, que quando acontecem alterações hormonais, ele tem um afinamento realmente do pelo. E como ele não tem, digamos, essa questão da DHT, dos hormônios relacionados justamente no couro cabeludo, ele acaba perdendo o cabelo difusamente. Não acontece especificamente, então, na cabeça. E também foi demonstrado que os macacos réus, os macacos mais semelhantes aos seres humanos, também têm perda de fios quando estão na gravidência. Assim como as mulheres perdem fio de cabelo na questão da gravidez, os macacos réus também podem ter esse problema, mostrando justamente essa semelhança. E também o perdo de rastro de laboratório, de roedores, quando são injetados, então, com hormônios testosterona, DHT, eles podem sim ter um afinamento. Tanto é que alguns ratos desses são utilizados, então, para estudo de hiperplasia prostática, de problemas na próstata e também na pirificação, assim como no ser humano. Inclusive, na história do desenvolvimento do minoxidil, que todo mundo já usou no couro cabeludo, foram esses tipos de macaco de cauda curta que foram utilizados, então, para verificar a eficácia realmente do minoxidil, se ele poderia realmente trazer mais pirificação, aumentando a fase anágena e aumentando a vascularização do fio. Então, só para matar a curiosidade de se realmente os animais têm alopecia androgenética, a calvície, porque queda de pelo, a gente sabe que realmente acontece. Então, a gente sempre traz novidades aqui diretamente dos Estados Unidos para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa ali o sininho para você receber as novidades. E também me segue lá no Instagram, tem muita coisa legal. Se você não me segue no Instagram, a gente só não sabe quanta coisa legal você está perdendo aí de postagem que a gente faz, tá bom? Então, espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima! E aí